Pois é pessoal, estamos de volta, espero que você tenha aproveitado rapidinho aí o intervalo para visitar o nosso Instagram, para beber uma água, dar uma relaxada, porque agora, continuando o nosso programa, eu tenho uma surpresinha para você. Pessoal, roda aí! Fala galera, é isso mesmo, a gente vai analisar então o porquê que é colocado o limão nos mictórios, vamos fazer uma viagem química, uma análise química de como é que a gente vai resolver isso. Enquanto isso, você clica aqui no QR Code, aponta aqui para o QR Code, tem uma revisão bem bacaninha sobre os temas que a gente vai abordar. Para a gente entender isso que a gente vai discutir, é muito importante saber o conceito de volatilidade. A volatilidade é a facilidade que o líquido tem de passar para o estado gasoso. Para a gente exemplificar isso, trouxe para você aqui um frasquinho com água e um frasco com éter. volumes iguais desses dois líquidos. Com o passar do tempo, o que nós perceberemos? Que o volume de éter, óbvio, vai diminuir, porque vai evaporar. O volume de éter vai diminuir, vai evaporar. Mas a taxa de evaporação do éter é maior. Por que maior? Porque ele é um líquido mais volátil. Isso tem a ver com as tais forças intermoleculares. As forças de coesão do éter são menos intensas. Consequentemente, eu preciso de menos energia e essas moléculas mais facilmente passam para o estado gasoso. Então, volatilidade, facilidade que o líquido tem de passar para o estado gasoso. E esse conceito é muito importante para a gente entender o porquê do limão estar no mictório. No limão, nós temos uma substância chamada limoneno. Você está vendo pela estrutura, é um esqueleto de carbono com hidrogênios em volta. Então, é um hidrocarboneto. E esse limoneno, ele é o quê? Volátil. E esse cheiro dessa essência, os óleos essenciais do limoneno, tem um cheiro muito agradável. Então, o fato de se usar o suco de limão, o fato de se usar o limão, é devido à questão da volatilidade do limoneno, que vai deixar o cheirinho mais agradável. Mas não é só isso, meus queridos. Não é só isso. Nós também temos o ácido cítrico. Olha o nome. Ácido cítrico. Nós temos hidrogênios ionizáveis. Nós temos hidrogênios que vão o quê? Liberar o tal do H+. E por que isso é importante? Porque uma das substâncias que deixa o cheiro muito desagradável na urina é a amônia. E a amônia, adivinha só, tem natureza básica. Olha o suculento par eletrônico aqui. Esse par eletrônico configura a basicidade em compostos orgânicos. Então, quando eu tenho uma substância de natureza básica e eu encontro uma substância de natureza ácida, nós conseguimos o quê? Neutralizar. Quer um outro exemplo? Quando você tem aquele cheiro de peixe nas mãos, isso é uma substância de natureza básica, são as aminas. Como é que eu posso retirar esse cheiro de peixe das mãos? Vou usar um ácido? Ácido sulfúrico? Claro que não, infeliz. Então, não vai usar ácido sulfúrico. Você vai usar uma substância de natureza ácida, mas não tão corrosiva. Poderíamos usar o quê? Um suco de limão ou, por que não, um vinagre. E assim nós conseguimos neutralizar e tirar esse cheiro desagradável. Então, limoneno, volatilidade, cheirinho gostoso. Ácido cítrico? Neutralizar a amônia. Pô, Robinho, mas eu também ouvi dizer que dá pra usar naftalina. Sim, a naftalina também. Ela vai o quê? Vai desprender uma substância porque a naftalina é sublima. Só que os vapores são extremamente tóxicos. Então, não é tão interessante o uso da naftalina. Tá, Robinho? E o gelo? Por que o gelo? Pra gente fazer tiro-alvo no mictório? Claro que não. Por que nós temos o gelo no mictório? Porque quanto menor a temperatura, menor a volatilidade. A temperatura influencia menores temperaturas, menores volatilidades. Quem diria que o gelo teria tanto conteúdo de química? Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Pois é, pessoal. Vamos voltar aqui. Eu tenho um negócio legal pra você. Às vezes, quando a gente tá estudando, a gente precisa dar uma relaxada também. E aproveitar o nosso tempo livre pra colocar coisas interessantes na nossa cabeça. Assistir um filme sempre é uma boa dica. Mas não pode ser qualquer filme, não pode ser qualquer série. Por isso que a gente se preocupou em indicar uma série bacana, um filme bacana pra você. A produção vai mostrar pra você agora uma dica especial. As top dicas. Roda aí, pessoal. É isso aí, Rafa. Eu tô aqui no meu sofá assistindo um belo filme. E me veio a ideia de dar a dica de um super filme pro pessoal que tá aí em casa estudando nessa pandemia ver, se divertir e aprender um pouco mais de física. Eu tô falando nesse filme aqui, ó. Interestelar. Esse é um filme de ficção científica, lançado em 2014, mas que tem a física por trás muito bem explicada. Por que um físico chamado Kip Thorne ajudou a escrita do roteiro. Ele é especialista em cosmologia, que estuda a estrutura e desenvolvimento do universo. Que, basicamente, é um erro do filme. É você sair da Terra e ir procurar outros mundos. Basicamente, o resumo da história é o seguinte. A Terra tá com problema climático. A humanidade não consegue mais viver aqui. E astronautas são lançados pra que possam ir em algum outro planeta. Ver se o planeta é possível de ter a raça humana vivendo. E aí nós temos o protagonista, chamado Cooper. O Cooper tem dois filhos. E os dois filhos ficam na Terra. E o Cooper, ele foi convidado a ir até Saturno. Onde algo, tinha algo lá. E ele poderia ver planetas pra ver se o planeta poderia ou não ser habitado por nós. E aí é que vem. Já começa o filme cheio de física. Eu vou te dar dois exemplos apenas. Pra que você perceba. O primeiro exemplo que eu vou dar é quando o Cooper e a tripulação estão na viagem até Saturno. Essa viagem dura meses. Só que o filho do Cooper que ficou na Terra, manda mensagens pra ele. Quando ele vai ver essas mensagens, o que ele percebe? O filho mandou uma mensagem quando era adolescente. Mandou uma mensagem quando era adulto. Quando se casou, teve filhos. E o Cooper continua o mesmo. É o mesmo que saiu da Terra, não envelheceu. O filho dele envelheceu e ele não. Por quê? Porque o tempo, para os dois, passou de forma diferente. Olha aí a relatividade de Einstein atuando. Nesse caso, eu estou falando da dilatação do tempo. E Einstein já tinha explicado. Quando alguém viaja, está com a velocidade alta, o tempo para essa pessoa, ele sofre uma dilatação. O que quer dizer isso? Um segundo para a pessoa que está viajando, demora mais a passar do que um segundo para quem ficou na Terra. Por isso que, para o Cooper, passaram meses e para o filho, passaram anos. Percebeu? Um segundo exemplo é quando o Cooper chega no primeiro planeta, onde ele teria que ver se é possível ou não a aço humana morar. Esse planeta é repleto de água e, de repente, aparece uma onda gigantesca. Mas uma onda, uma maré de quilômetro. E no filme é explicado que essa maré era devido à força da gravidade do buraco negro que está próximo ao planeta. Exatamente. Esse filme trata de buraco negro. Então, mas voltando aqui. Essa força, ou essa gravidade, é que faz aquela maré ficar muito alta. Você, por acaso, já não escutou alguma coisa aqui na Terra, nas suas aulas de Física, falando sobre maré alta e maré baixa? Então, aqui nós também temos algo parecido. Quando você estuda a gravitação, você vai lá ver a maré alta e a maré baixa, como é que elas se dão. E aí você percebe e você aprende que a Lua influencia na maré alta e na maré baixa. Porque a Lua e a Terra, elas provocam entre si uma força de atração gravitacional. Essa força de atração, ela se dá por quê? Como é que a gente explica essa força de atração? A gente explica por causa da interação entre campos gravitacionais. Olha só. O buraco negro também, a gravidade também é por causa do campo gravitacional. Está vendo? Então, a consequência é basicamente a mesma. A explicação é que muda. Nós aqui utilizamos a física newtoniana para explicar. E no filme é utilizado a física relativística, a relatividade geral de Einstein para explicar. Ok? Mas isso acontece no filme inteiro, várias e várias vezes, explicações de física. Você vai gostar. O filme é muito bom. Então não deixe de ver. Essa foi a dica de hoje. É contigo aí, Rafa. Olha aí, dando sequência à nossa programação, o que vem agora? Chegou a hora de mais uma aula especial, montada, especialmente para você. Pega o celular, fica com o celular na mão porque tem QR Code, tem material que você pode baixar ali na nossa página, junto com o nosso Instagram. E agora que você está preparado, a produção vai mostrar para você. Vamos para a nossa próxima aula. Olá, Rafa. Olá, galerigada. Vamos então desventar esse mistério para você. Venha para a chuva de informações. Marcelo, quantos tipos de chuva? Três. Nós temos três tipos de chuva. O primeiro tipo é chamado chuva convectiva, que você conhece popularmente como a chuva de verão. Como é que ela se forma? Um dia muito quente, claro, os raios solares vão incidir e vão gerar uma evaporação e uma evapotranspiração. Essa água vai subir, vai resfriar, vai condensar e vai chover no final do dia, por exemplo. Então essa é uma chuva muito comum aqui em Santa Catarina, no verão. Em outras regiões do Brasil, por exemplo, na floresta amazônica, na região norte, acontece durante o ano inteiro. O segundo tipo de chuva é chamado de chuva holográfica, conhecido como a chuva de relevo. Olha o segredo bacana que eu vou te passar agora. Sabia que uma nuvem carregada nunca atravessa uma montanha? Sim, é por isso que regiões no pé da serra chovem bastante. A nuvem carregada vem e esbarra na montanha, não vai conseguir passar. Ela vai subir, vai começar a resfriar, condensar e vai chover. E o terceiro tipo de chuva é a chuva frontal. Essa chuva tem maior intensidade no inverno, porque nessa estação do ano nós temos uma maior atuação da massa polar atlântica, que é a única massa fria que atua no Brasil. Então, o choque das massas de ar, uma massa fria com uma massa quente, vai gerar, claro, essa condensação, vai formar essa nuvem e vai chover. Essa chuva aqui, para quem é de Floripa, chama de Lestada. É aquela chuva que demora de 3 a 7 dias e só vai parar de chover quando essas massas de ar perderem a sua força. Eu espero que você tenha entendido. Rafa, agora é contigo aí. Pois é, galera, dando sequência aqui ao nosso programa, eu vou falar de um quadro muito importante. Bom, no momento de pandemia, separamos dicas especiais para você se prevenir contra o Covid-19. Produção, roda aí o Minuto Covid. Você sabe como usar a máscara para se proteger e proteger quem você ama? Para colocar a máscara, lave as mãos. Coloque a máscara cobrindo boca e nariz. Certifique-se que consegue respirar com conforto. Para retirar a máscara, retire a máscara pelas alças. Dobre com o lado externo para dentro. Coloque para lavar e lave as mãos. Agora você já sabe como usar a máscara de forma correta. Use máscara. Proteja-se contra o coronavírus. Cuide de você e de quem você ama. Ajude a salvar vidas. Chegou a hora de um quadro que eu gosto muito, pessoal. É o Aula na TV Entrevista. Aqui nesse quadro nós vamos entrevistar professores, ex-alunos, pessoas que passaram ou estão na universidade e vão dividir a sua experiência aqui conosco. Porque daí você que está aí do outro lado da telinha já vai ficar ligado nas oportunidades que a nossa universidade pode te oferecer. Então fica ligado. Acompanhe aí que chegou a hora do Aula na TV Entrevista. No curso de Engenharia de Aquicultura aqui da UFSC, o estudante aprende a lidar com o cultivo de organismos aquáticos, como peixes, mexilhões, ostras e camarões. É uma graduação que integra biologia com as exatas e tem como objetivo entender o ciclo de vida desses organismos. O objetivo é preparar um profissional que possa dar conta das demandas que surgiram nos últimos anos no Brasil para a produção de organismos aquáticos. Vale lembrar que o campo de atuação da Engenharia de Aquicultura é diferente da pesca. A gente fala em pesca como a pesca sendo extrativa, atividade de extração dos organismos da natureza. A gente controla o cultivo ou a criação desses organismos em ambientes pré-determinados, como se fosse uma produção de planta, uma criação de algum animal, terrestre e tal, que é o profissional mais conhecido da área de agronomia, a zootecnia, etc. Para compreender estes organismos, o curso traz uma boa base em biologia. A gente vê muito biologia celular, a gente vê como funciona um organismo, os tipos diferentes desses organismos, como eles se alimentam, como eles se reproduzem. Isso é na parte biológica. E aí a gente vê uma parte de engenharia também. Nessa parte de engenharia entra projetos de produção, de instalação elétrica, de instalação hidráulica, de construção civil. Ele tem que ter uma visão de engenheiro, uma visão de produção, de otimizar a produção, etc. de pensar em recursos, de pensar em sustentabilidade de recursos, a questão ambiental, econômica também, etc. Então é um curso que você tem as duas possibilidades. Tem horas que você vai ter a biologia, tem horas que você vai ter a parte da engenharia, e as duas se completam quando você vai indo mais adiante no curso. As atividades práticas estão presentes desde os primeiros semestres. Então a gente tem algumas disciplinas de aquicultura geral, como a gente diz, que vão dando noção para o aluno do que é aquicultura. e aí a gente proporciona também uma série de visitas, para ele ir conhecendo dentro e às vezes até fora da universidade, essas atividades práticas. E a gente também possibilita algumas disciplinas que a gente chama de vivência. Nessa vivência, a gente tem um acesso direto na prática, de tudo que o professor fala na aula. Isso é muito bom, porque às vezes você está na sala de aula e você não entende alguma coisa. E quando você vai para a vivência, você vê aquilo que o professor falou, aquele organismo fazendo aquilo, ou aquela alimentação, aquela forma, aquele comportamento do organismo, do animal, você vê na prática. E isso faz toda a diferença. Você entende muita coisa ali. Outra possibilidade de prática são as pesquisas científicas, feitas em parceria com a pós-graduação. Eu comecei desde o primeiro ano. Eu já estava nos laboratórios fazendo parte prática. A gente tem oito laboratórios no curso e todos eles são muito bem equipados, tem técnicos muito bons pós-graduandos e todos eles ajudam no decorrer dessa caminhada, sempre estão passando seu conhecimento. Isso ajuda e fortalece o seu conhecimento também para dentro da sala de aula, do que você vê. Eu gosto muito dessa parte. Uma das marcas do Departamento de Aquicultura são os projetos de extensão junto aos produtores de ostras e mariscos da Grande Florianópolis. A região é líder nesse tipo de produção no país. Para os estudantes, é uma oportunidade para entender e se preparar para atuar nesse setor. Então aí você vai ter a ponte da universidade com a sociedade e isso faz toda a diferença, porque aí tudo o que você estudou você vai ver na prática com a sociedade o que eles estão praticando disso que você aprende. E aí muitas vezes você pode levar o que você aprendeu, o que você pesquisou e trabalhou nessa prática para eles. Então você está unindo o conhecimento e melhorando a sua área. E sem contar também a parte de estímulos como bolsas de estágio, que desde o início eles podem ter, ou bolsas de iniciação científica, que aí está diretamente envolvida com a pesquisa. E tem algumas bolsas de extensão ligadas a projetos de extensão também. Então a gente pode continuar dentro da universidade com mestrado, pós-doutorado, doutorado e ainda assim está ligado com a pesquisa e fazendo projetos para participar disso. Pois é pessoal, olha eu de volta, mas dessa vez, tudo que é bom durar pouco, o nosso programa chegou ao fim. Mas acompanhe o nosso programa nas redes sociais, acompanhe as nossas postagens, escreva para a gente, mande seu recado, mande a sua dúvida, pode ser até no formato de vídeo. As melhores dúvidas podem aparecer aqui na telinha. Exatamente, a gente tira a sua dúvida, explica, os nossos professores vão mostrar para você como é que funciona. Por isso, capricha aí, você tem o telefone deitadinho para ficar bem legal. A gente se encontra no próximo programa. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho